E hoje a gente já vai direto para o assunto, hoje vou estar menos engraçadinha, gente, porque é um assunto sério e temos muita conversa pela frente. A gente vai falar do caso do Tiago Schultz, é um influenciador que ameaçou a humorista Lívia Lagato por uma paródia que ela fez dos conteúdos dele. O Tiago, na verdade, a Lívia é comediante, antes de contar o que ele faz. A Lívia é comediante e brincou com o fato de Tiago dar dicas sobre mulheres para homens. Agora sim eu vou contar como é que ele faz, o que ele fala. Em um vídeo, por exemplo, ele diz que as mulheres mais velhas pagam de independentes e empoderadas nas redes, mas se entopem de álcool e remédios para lidar com a realidade de chegar em casa e não terem um bom homem ao lado. Ele também já falou que nunca viu uma feminista feliz, que se uma mulher transar com 300 caras nunca vai conseguir casar, que prefere uma mulher virgem, entre várias outras coisas. Ele está lá falando as coisas dele, dizendo que é opinião, e quando veio a crítica, em forma de humor, feita pela Lívia, ele mandou mensagem para ela, dizendo para ela retirar o conteúdo sobre ele do Instagram. Se ela não tirasse, ia rolar processo ou bala. Foi isso que ele disse para ela, eu vou contar tudo com detalhes. Eu falei com a Lívia hoje, ela não pode estar aqui com a gente porque está em delegacia, em cartório, para dar prosseguimento a essa denúncia contra o Tiago, que é uma denúncia de ameaça, né? Mas a gente vai chamar, junto aqui com a Marelise e com a Semayá, a influenciadora Bruna Volpe, que é cantora, que também conta que foi intimidada pelo Tiago. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente hoje. Imagina, gente. Eu que agradeço por vocês darem visibilidade a um caso desse, né? Porque é o que eu sempre digo, discursos como o do Tiago não podem, de maneira alguma a mais, serem ignorados e banalizados e deixados como se fosse uma coisa normal, porque não é. Eu acho que já passou da hora da gente confrontar e combater esse tipo de discurso que tem como consequências, numa segunda instância, o feminicídio, o estupro, o abuso e toda a violência contra a mulher que a gente vê todos os dias aí. Então, esse discurso tem consequências graves, sim, e tem que ser combatido. Eu acho que é bem o que você disse que a gente viu acontecer, né, Bruna? Então, assim, é um discurso que, travestido de opinião e, de repente, vira uma ameaça de bala, né? Antes de chamar a Semayá e a Marilis para fazerem perguntas para a Bruna também, eu queria, Bruna, que você contasse primeiro o que aconteceu contigo. Tá, vou tentar resumir porque foi muita coisa. Porque desde que eu me deparei com os vídeos do Tiago, eu já comecei a fazer conteúdo sobre ele, né? Eu sempre faço no sentido de denunciar, de combater, de refutar. Eu procuro manter um tom de deboche, né? A minha linha é mais debochada, assim, para não ficar tão pesado, porque o assunto em si já é pesado, né? E os vídeos sobre ele sempre viralizam porque, como a gente estava conversando aqui nos bastidores, é um discurso muito absurdo, muito violento. E que ele fala, assim, como se estivesse falando, eu vou no clube hoje, vou ao clube hoje, né? Então, comecei a fazer vídeo sobre ele, fiz um vídeo sobre a fala do Campari, que você citou, né? Que foi super bizarro, né? Falar que uma mulher quer tomar uma cerveja com ele, tá querendo moldar o cara. Fiz um vídeo aí sobre esse vídeo aí, viralizou. E onde começou tudo a cair em mim a atenção do Tiago, foi quando eu descobri que ele participou de um reality show, porque, assim, uma das coisas que ele prega nos discursos dele é que a mulher, depois dos 30, perde o seu valor de mercado, como se fôssemos objetos mesmo. E que mulher que tem filhos, mulher que já foi casada, todas essas coisas aí, ele coloca para os homens não ficarem, saírem correndo desse tipo de mulher. E nesse reality show, que foi ao ar em 2020, né? É recente. Ele é assim, o formato, mais ou menos. Chama o Crush Perfeito. São vários homens que se candidatam, né? Não gosto desse termo, mas é mais ou menos isso o programa, a conquistar uma mulher. E no episódio dele, ele estava disputando com outros quatro caras para conquistar o amor da Joelma. E a Joelma é uma moça de 50 anos, com dois filhos. Inclusive, na época, a filha dela já tinha 33. Ou seja, a filha dela já tinha mais de 30, né? E era separada também, né? Já tinha tido um casamento. Então, quando eu me deparei com essa notícia, fiz questão, no mesmo dia eu fui assistir o episódio, na madrugada, assim, e fiz um Exposed, né? Falei, gente, tá aqui o motivo de tanto ódio, né? O cara tomou um toco publicamente, saiu na Netflix, né? E por isso, hoje, ele destila tanto ódio contra tudo que a Joelma é. Que a Joelma, no fim, não escolheu ele, né? Escolheu um outro cara. Inclusive, eu cito no meu vídeo que as partes nas quais ele aparece, fica bem nítido que ele era o pretendente mais desinteressante e enfadonho. E depois, a própria Joelma confirmou isso pra mim. A gente fez uma live. E aí, esse vídeo tendo viralizado muito, assim, porque todo mundo já estava conhecendo o cara pelos discursos. Aí aparece uma situação tão contraditória com o que ele prega, né? Viralizou pra caramba. Até que eu acordei, acho que no sábado ou no domingo agora, com diversas ligações dele no meu direct do Instagram. E tinha um story que ele me mencionou, mas estava apagado. E antes de eu saber que era uma ameaça, eu respondi super aberto. Eu respondi assim... Oi, Tiago, eu estou disposta a conversar, sim. Porque na minha live eu falei pra Joelma, eu falei... Eu sempre zoo essas pessoas, mas eu sempre tenho esperança de que a pessoa pare pra pensar no que ela está dizendo e queira entender e se desconstruir. Então, eu deixo aqui aberto. Tiago, se você tiver afim de entender a problemática dos seus discursos e buscar ter uma outra forma de pensar, eu estou aberta. Então, eu, ingenuamente, sempre acreditando num mundo melhor, respondi que estava aberto a conversar. Só que aí os meus seguidores começaram a me mandar. Bruna, esse story que ele te mencionou era te ameaçando a mesma mensagem que ele mandou pra Lívia. E ameaçando uma outra também, que se chama Vanessa, não sei quem é. Mas falaram, ele ameaçou você, a Vanessa e a Lívia. Só que ele apagou. E não sei por que o da Lívia, não. Eu acho, né, isso é uma inferência minha, que provavelmente ele deve ter voltado apagando todos. E sobrou um, porque os stories do Instagram dão uns bugs, às vezes, mesmo. Então, acho que foi sem querer. E aí que ele acabou deixando isso aí lá, e o pessoal acabou vendo. Aí eu... Bruna, oi. Oi, deixa eu aproveitar isso que você falou, né, dessa ameaça que ele te fez. Você produz esse conteúdo que usa o humor pra falar de situações que são absurdas, que são bizarras, situações do cotidiano, você, em geral, você já recebeu outras ameaças de outros homens, enfim, por conta do conteúdo que você faz? Nossa, muito. Mas muito mesmo. Meu pai vive assim, Bruna, pelo amor de Deus, eu tenho tanto medo. Que é muita ameaça, eles ameaçam mesmo. Eles ameaçam e falam coisas do tipo... Pode falar palavras meio pesadas aqui? Porque eu não sei. Ah, Bruna, conta pra gente. Se for demais, eu digo, não, calma lá. Uma conta. É bom que a gente saiba, né, o que tá acontecendo. Eu acho. É. Ó, o meu primeiro vídeo que viralizou, que foi no início da pandemia, que viralizou muito, assim, eu lembro que eu tava lendo os comentários, meu pai me ligou e falou, Bruna, não leu os comentários. Eu falei, já estou lendo. E era do tipo assim, tomara que você seja estuprada, eu vou num show seu, eu vou te matar. É desse nível. Por você fazer as suas falas relacionadas a mulheres, a expor, assim, machismo, é isso, né, Bruna? Essa resposta, essas ameaças são sempre a isso. Entendi. A Semana queria perguntar alguma coisa, né? E até se eu falo... Até se eu falo assim, sobre gordofobia, a gente recebe esse tipo de ataque. Eles se ofendem muito, assim, por qualquer coisa. Depois, nós que somos o gênero frágil, né? Bruna, mas você não deixou de produzir conteúdo, né? Inclusive, sobre o Tiago. E aí, eu vi que você comentou, inclusive, a nota que ele fez, né? Como ele se comunicou, o que ele veio dizer depois, que, ah, não era bem assim, né? Porque depois, gente, só pra dizer... Ele veio a público dizer que o bala, que ele deu a opção, né, pra Lívia, que é ou apaga, ou é o processo ou bala, ele disse que, na verdade, né? Não, não é bala, é um outro jeito de resolver. E você comentou o posicionamento dele, né? Então, você não deixou, não deixou de se colocar. Qual é a repercussão que isso tem nas suas redes? Quem são as pessoas que mais comentam ali? Por que é que você não para? Eu não vejo motivo pra parar, por causa de uma ameaça covarde, né? Que é uma ameaça muito covarde, porque ele tem N formas de resolver isso. E a melhor delas, com certeza, seria dialogando, conversando, entendendo. Ele não diz que faz conteúdo pra relacionamentos, pra, né? Aí ele vem e faz uma... ...de pronunciamento, né? Em um momento, ele se desculpou. Ele falou que não disse aquilo no sentido literal. Eu não vejo outro sentido pra processo ou bala. Não consigo ver outro sentido. Ele falou, é processo ou bora. Bora o quê? Tipo, nem ele sabe explicar. Porque não existe outro sentido pra isso. Então, pelo que eu vi, foi o tal do machão que ele prega. Machão no sentido que ele prega, né? Não no sentido que é da palavra macho. E eu quero... Eu acho que a gente não pode se intimidar. Porque se não é assim, o cara vem, faz uma ameaça, a gente fica quieta. E aí não combate mais. E assim, vai... Essa coisa vai se propagando cada vez mais. E eu fiz também cobranças, né? Nem lembro qual dos vídeos que eu falei isso depois da ameaça. Eu falei, cadê os caras? Porque teve muito homem que fez conteúdo sobre eles zoando. E que viralizou mais do que a gente. Teve um cara que fez... Cara, um vídeo sensacional que eu assisti, juro. No mínimo, 30 vezes. E eu morri de rir. Ele coloca o Thiago falando assim, não, o meu vídeo sobre o Campari viralizou porque ninguém conhece, né? Essa bebida é uma bebida excêntrica. Aí o cara... Excêntrica, pô! Todo mundo conhece? O Negrônica é a bebida mais famosa. Gente, é muito louco, né? Porque é um assunto super sério, mas a gente tem uma... Por que ele não vai ameaçar o cara? Por que ele não vai ameaçar? Eu acho que eu vi isso. Foi um influenciador que fez... Acho que ele comentou até... Eu tive um milhão de visualizações e nem perto de receber uma ameaça. E é isso. Eu tava falando que... Eu acho muito louco que a gente tá falando de uma coisa que é super séria, a gente tá falando de uma ameaça, mas ao mesmo tempo é tão surreal... Né, Bruna? Até você contando, você dá risada de vez em quando porque assim, é inacreditável, né? Eu quero só... Antes da gente fazer a próxima pergunta pra ela, eu fui atrás do Tiago pra saber o que ele tinha pra dizer, tanto sobre o caso da Lívia quanto sobre a Bruna. Mandei uma mensagem no Instagram dele, não tive resposta. Mandei um WhatsApp pra equipe dele e eles disseram, ó, o posicionamento dele é o que ele postou nas redes sociais. A Acemaiá colocou muito bem colocado aqui, né, as coisas que ele falou. Eu queria só ler, gente, um pouco antes pra gente mostrar esse outro lado, então, e as coisas que ele diz. Então, o que ele falou assim, que ele... Ele diz que foi mal interpretado, que quando fala bala foi no sentido de arma, mas de... Abre aspa. Não foi no sentido de arma, desculpa, mas de... Aí abre aspa. Mete marcha, soca o pau, vambora, no sentido de resolver essa questão. Fecha aspas. Diz que seria incapaz de machucar alguém e que quem me conhece sabe. Ele diz que mandou a mensagem pra Lívia porque estava sendo atacado há semanas, sem motivo nenhum. Isso é aspa dele também. Mas ele não dá nenhum detalhe sobre esses supostos ataques, quem teria dito e o que teria sido dito. Só pra gente esclarecer aqui que fomos atrás do Tiago pra ele dar a versão dele e foi isso que a gente teve. Eu queria... Vou entrar aqui de novo, Bruna. Eu queria saber na hora ali que você viu que ele estava te ameaçando, pelo que eu entendi, ele falou também pra você, então, né? Teria dito processo ou bala. Isso foi pra você também desse jeito, é assim, né? Pelo que as seguidoras me contaram, eu não cheguei a ver. E como é que foi pra você quando você ficou sabendo disso? Você ficou com medo? O que você sentiu na hora? Porque é uma coisa muito grave, né? Só uma palavra ali, mas, nossa, é muito sério. Eu, sinceramente, eu não fiquei nem um pouco surpresa, porque é aquilo, né? Eu vejo, às vezes, pessoas falando assim, nossa, é bizarro esses caras falando assim. Só que como eu trabalho com isso, eu vejo caras com esse discurso todos os dias, né? Porque é... É atrás desses caras que eu vou. É esse tipo de cara que eu exponho, que eu refuto, que eu questiono, que eu trago uma reflexão para os dois. Então, por exemplo, eu tenho muito seguidor homem que quando começou a me seguir, de certa forma, concordava em alguns pontos com esses caras. E hoje eles falam, nossa, Bruna, você fez a gente parar pra pensar. Hoje eu vejo o quanto que é bizarro. Eu também pensava assim, assim, assado, né? Porque, querendo ou não, tudo que ele fala são pensamentos que já foram muito banalizados na nossa sociedade, né? Então, uma das coisas, vai, é a promiscuidade, que ele fala que é ok um homem ser promíscuo, mas é bizarro uma mulher, né? Gente, isso aí, até a minha adolescência, isso era regra, né? Eu escutava isso da minha própria família, né? Não fica com muitos caras porque pega mal pra mulher, né? E escutava que o homem que fica com várias é garanhão. Então, isso, tudo que ele diz, até pouco tempo atrás, era ainda muito comum e muito pouco questionado. Então, até me perdi, qual que era a pergunta? Ah, se eu fiquei com medo? Eu não fiquei, por causa disso, porque não me surpreendeu. É esperado de... Os misóginos e os machistas, em geral, eles são covardes por natureza, sabe? É impressionante, assim. Então, é bem o tipo que ladra com mulher e, por exemplo, esse negócio de fazer isso com a gente e não fazer com os homens também não surpreendeu nada. Então, nenhuma das institutos dele, muito menos esse pronunciamento aí que vai dentro de uma fórmula, é a fórmula pronta de pronunciamentos de pessoas que fazem discurso problemáticos, né? Nada me choca. Tudo é zero, é bem previsível. Bruna, e mulheres, tem uma coisa que eu estava pesquisando aqui um pouco antes da gente, né? Estava estudando desde que esse caso veio à tona. E aí tem uma matéria da Ana Sarmento, né? Do UOL, inclusive, no TAB UOL, que em dia 16 de novembro do ano passado, de 2021, em 2021, na verdade, o Ernesto Araújo, que foi um ministro de Relações Internacionais, Relações Exteriores do último governo do Bolsonaro, ele chegou a dizer num evento que ele se colocava como um retipiliano, né? Num evento conservador da Santa Catarina, porque tem esse movimento da pílula vermelha, uma alusão, né? Ao filme Matrix, que é o que o Tiago tem, inclusive, né? Um manual Redfield, que é esse homem que se impõe, esse homem que manipula a mulher, esse homem que não abre mão da sua masculinidade. E uma das coisas que o Tiago disse no documentário Boteco Podcast, que foi onde ele fez essa declaração do Cantare, ele disse que deixa eu até pegar certinho para não errar, que o mundo, que o mundo muito feminino fica frouxo, né? Que o mundo estava muito frouxo, muito feminino. Então, eu queria saber, Bruna, de você, se você acha que nesses últimos quatro anos de governo que a gente teve, né? de 2019 para cá, você sentiu acirrar, né? O ataque às mulheres, e aí eu acho que há o seu trabalho, mas de uma forma geral mesmo, porque eu acho que fica meio impossível a gente desassociar, né? Trazendo esse episódio com a Inésia da Uge em 2021 e o que está acontecendo agora, né? Ou seja, é um movimento que já está se fortalecendo há muito tempo e agora, com esse caso, acabou estourando uma bolha, né? Sim, na verdade, essa pergunta já me foi feita outras vezes e eu tenho a opinião, né? Não dá para a gente afirmar, com certeza, de que eu não acho que aumentou o número de misóginos, por exemplo. Eu acho que as pessoas que pensam essas coisas de mulheres se sentiram mais à vontade para demonstrar, né? Para colocar isso para fora, porque a gente ficou aí com o presidente fazendo discursos misóginos durante quatro anos, né? Assim, enquanto ele foi presidente, porque antes já fazia também, né? Então, toda a carreira dele, aí, ele fez discursos muito misóginos, né? Até chegou a desejar a morte, né? Da presidenta Dilma. Não sei se vocês lembram desse episódio, né? Tomara que acabe hoje ou amanhã que ela morra com câncer. Uma graça, né? E, então, eu acho que tendo um cara que daí essas pessoas elegeram esse cara e quando o seu candidato ganha você já se sente empoderado. E daí o presidente fazendo discursos assim, né? E dando abertura, eu acho que aí abriu a porteira para esse pessoal realmente colocar para fora todo o machismo, a homofobia e todos esses preconceitos aí que o nosso ex-presidente dava aval para as pessoas expressarem. É muito boa essa colocação sua, Semaiá, porque a gente está falando de um ministro de Estado, né? Uma figura institucional dando esse discurso, chancelando um tipo de comportamento. Acho que a Bruna colocou muito bem, né? Abriu a porteira. Podem falar. Eu estou falando, eu sou uma autoridade, podem falar também. Eu acho que a Marilis queria perguntar alguma coisa, né, Marilis? Não, na verdade, assim, eu estou até pensando naquele ponto que a Bruna colocou, desse pronunciamento que ele fez sobre o que tinha acontecido com ele, que você vê que é muito típico de homens nessa situação. Ele não pede desculpa em nenhum momento, ele não assume, por exemplo, o fato de que foi no mínimo inadequado o que ele falou, para não dizer criminoso. e ele fica se justificando, porque é o que esses homens fazem. Agora, esse Tiago, eu sei que é uma questão para a gente ficar falando dessas pessoas, dando vitrine para essas pessoas, mas eu acho que a gente tem que contar o que acontece desde sempre no submundo da internet. Esses grupos existem já há muito tempo. o Tiago é um cara que está acima da superfície, mas ele usa o mesmo discurso de ódio, só que com um pouquinho mais de verniz. Ele agride as mulheres o tempo todo, inclusive as tais mulheres que ele valoriza, porque para esse tipo de homem, as mulheres ou são feministas, coisas que eles abominam, ou são aproveitadoras. é o mesmo discurso de ódio, gente, que está espalhado na internet, nesses fóruns, chats, canais do YouTube que são frequentados por grupos aí, tem vários grupos, várias denominações, acho que uma das mais conhecidas são os incelos, e eu acho bom a gente falar sobre eles, porque durante muito tempo eles ficaram agindo ali na moita, ficaram agindo sem aparecer. Esses caras são uns frustrados que não conseguem se relacionar com a mulher, que colocam nas mulheres todas as suas frustrações amorosas, financeiras, profissionais, e tem gente, tem membros dessas comunidades que são envolvidos em assassinatos e chacinas. Então, assim, esse cara parece que tem um discurso inofensivo, só porque tem um pouco mais de verniz, mas é um discurso perigoso, porque ele está em cima, o discurso dele é calcado no quê? Na submissão da mulher que a mulher tem que ser submissa e a gente sabe o que acontece quando a mulher deixa de ser submissa dentro de um relacionamento. Esse tipo de discurso alimenta essa epidemia de feminicídio que a gente está tendo no Brasil e no mundo. Então, assim, a gente precisa falar, a gente precisa expor, precisa discutir e mostrar realmente o nível de agressividade que está por trás dessa conversinha, desse blá, blá, blá que ele está ali e está fazendo na internet todos os dias. É mais do que uma pergunta, eu fiz um discurso aqui, desculpa, gente. Não, está ótimo. Imagina, foi uma ótima colocação. Eu acho que é bem por aí mesmo também e eu queria pegar esse gancho do que a Marilice falou, mas também me surpreende, será? Não sei, mas eu achei legal a reação que a gente está tendo, sabe? Então, assim, óbvio, é um caso horrível, horroroso, nunca gostaria que Lívia passasse por uma ameaça dessa, mas eu vejo, assim, a gente falando aqui, notícias saindo sobre isso, hoje ela estava também em programas, dando entrevistas, será que tem aí uma esperança, né, da gente ver uma movimentação para que isso não aconteça mais, como a Marilice falou, já acontece há tanto tempo, o que vocês acham? Bruna, vamos começar por você, qual que é a sua opinião? Eu acho que a gente, como se depara com tantos casos ultimamente, a gente fica com uma impressão de que as coisas não estão mudando e até que estão piorando, mas eu sou muito poliana, tá, gente? Até muitos me criticam por causa disso, mas se eu perder esse meu lado, aí ferrou tudo, porque acho que é o que me mantém em pé e com esperança nessas lutas, mas o meu lado poliana diz que é o contrário, que as coisas estão melhorando, eu acho que a gente está vendo mais disso porque as pessoas estão expondo mais isso, então, eu vou dar um exemplo que aconteceu ontem, tinha uma moça sendo espancada no prédio da frente aqui, de frente para a minha varanda, para a minha janela, e eu fiquei desesperada porque eu moro na parte de trás, né, e eu dou de trás para a parte de trás do outro prédio, então, eu não sei o nome do prédio, não sei o número, não sabia que endereço passar, mas as pessoas começaram a sair nas janelas e as pessoas começaram, para, para, está agredindo a mulher aí, e tal, aí eu vi um pessoal com o telefone, vocês estão chamando a polícia? Estamos, então, né, você vê pessoas que moravam, moram no próprio prédio, chamando a polícia, né, e se fosse há dez anos atrás, altas chances de ficar todo mundo quieto, né, não só porque havia aquele pensamento de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, como por medo do cara depois fazer alguma coisa, né, então rolou uma movimentação, eu fiquei aflita até a hora de dormir, não sei até agora o desfecho da história, se a polícia chegou ou não, moro num lugar que é meio perigoso, eu não tinha nem como ir até lá na frente do prédio pra me informar, né, mas eu acho que é isso que tá aparecendo, porque quando acontece alguém vai ter uma atitude racista, machista, homofóbica, pum, todo mundo já pega o celular, já filma, já expõe, já denuncia, e antes não era assim, então eu acho que as coisas estão melhorando, sim, e nem é tão lentamente, eu tenho até alguns exemplos, né, por exemplo, o Instagram e o TikTok, eles te permitem que você coloque o teu pronome, né, então, não tem mais aquele negócio de macho, fêmea, você pode lá entrar com o teu nome e colocar um pronome neutro, né, isso, cara, são pequenos exemplos, né, Bruna, esse caso que você viu não é pequeno, né, mas há situações que a gente vê aí cotidianamente que as coisas talvez estejam mudando mesmo, Semaiá e Marilis querem fazer mais alguma pergunta para a Bruna, a gente está quase encerrando aqui já esse primeiro bloco, não, acho que a gente pergunta, quer fazer Marilis uma pergunta? Não, eu queria só falar sobre esse comentário da Bruna, mas vai lá, Semaiá. Não, eu ia dizer que eu concordo com a Bruna, que eu acho que a gente tem dado pequenos passos, eu acho que o Sem Filtro é um exemplo, né, em relação a isso, da organização, por exemplo, de mulheres que são jornalistas comentando assuntos como esses, acho que são vitórias recentes, né, eu faço parte de um site que se chama Nossos Mérios da Periferia, a gente tem o Universa, então eu acho que a gente tem que se preparado cada vez mais, enquanto comunicadores, eu acho que qualquer jornalista seja homem, mulher, independente de como se coloque, mas tem que estar preparado para fazer coberturas de gênero com profundidade e com respeito necessário, assim, a gente já está nesse momento, acho que essa oportunidade que a gente tem aqui agora é uma prova disso, e é a gente também não tirar, né, do nosso campo de visão em que existem avanços, mas é isso, né, é importante que a Cris Fibes, lá no nosso grupo, inclusive enviou para a gente o fato da diretora do Me Too, a Luanda Pires, é uma organização, né, a Me Too que lida com violências, com denúncia de violência sexual e tal, ela também recebeu ameaça de morte, né, e enfim, e ela está lidando com isso agora em termos legais, mas é isso, assim, os corpos femininos, as mulheres, né, pessoas trans, pessoas negras, continuam na linha de frente da violência, mas eu acho que a gente tem conseguido se organizar cada vez mais para lidar com esse assunto e dar a eles o devido é... Atenção, né, semelhante. Isso, exatamente. Achei legal você trazer o tema da Luanda, a gente está atrás disso também, vai em breve, vai sair História e Universo, a Luanda é parcerona nossa, já entrevistei ela várias vezes, sempre muito, sempre muito sensata, muito envolvida com o trabalho, então pegou todo mundo aqui, assim, deixou a gente bem assustada também, mas é isso, né, a gente vai falando para que as coisas que a gente tente melhorar, né, porque é isso, a gente trazer luz é sempre muito importante, né, para esses casos. Marilis. Não, eu concordo com a Bruna, eu acho que quando a gente vê esses casos acontecendo, dá um... dá um desânimo, mas, gente, vamos combinar, essa última onda do feminismo, para mim, não é uma onda, esse movimento agora veio para ficar e a gente tem muita coisa para resolver e ninguém vai descansar enquanto o mundo não estiver melhor para as mulheres. Isso é muito recente, tem 10 anos, há 10 anos a gente não ia estar conversando sobre isso, esses caras iam estar no submundo aí, sem colocar o nariz para fora, e eu acho que é uma reação natural desses homens que não conseguem se adaptar às mudanças de um novo mundo, e eles acabam se agarrando a esses profetas, como é que eu posso dizer, acho que são os profetas do machismo indignado, vamos dizer assim, acabam se agarrando a esses profetas e acham que vão conseguir barrar essas mudanças que o feminismo veio trazer para a sociedade inteira, porque não é só para as mulheres, é para a gente ter uma sociedade melhor. Então, assim, a gente já caminhou muito nesses últimos 10 anos, tem muito caminho pela frente, mas eu estou otimista, sim, que a gente pode até dar um passinho para casa às vezes, mas a gente está dando dois, três pulos adiante. E é bom dar os nomes, né, profetas do machismo indignado, já vai ficar, já. Você inventou agora, Marilis, essa? Achei tão boa. Foi. Muito bom, ficou. Às vezes sai. Bruna, obrigada por estar aqui com a gente hoje, mais uma vez, contando sua história. a gente se vê em próximas, continue esse trabalho que você faz nas redes, obrigada mesmo, tá? Eu que agradeço e, além de agradecer, parabenizo por esse trabalho maravilhoso, que vocês, assim, sigam em frente e que esse programa cresça, que vocês atinjam cada vez um nível a mais aí, nessas lutas e no empoderamento feminino, no empoderamento negro e assim por diante. Parabéns, meninas, trabalho maravilhoso, viu? Obrigada, Bruna. Até a próxima, viu? Semayá e Marilis ficam aqui comigo. Tchau, tchau. Foi um prazer. Tchau, tchau, querida.